O amor me chamou de flor E disse que ela era alguém da vida inteira Como se eu fosse flor Como se eu fosse flor Você me carrega E nesse lugar que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Como se eu fosse flor E nesse lugar que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor E nesse lugar que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira E nesse lugar que eu vou a noite inteira E nesse lugar que eu vou a noite inteira